Oi, amores comprometidos, eu tô aqui pra gente gravar essa maquiagem junto, tá? Uma maquiagem bem simples, mas com esse efeito bronze bem lindo pra você usar aí pós-quarentena, se Deus permitir, que eu tenho fé que isso vai passar logo, já tô surtando aqui, então vocês vão aprender aí, vão ver que é bem simples, bem fácil, qualquer um vai saber fazer. Vamos começar? Pra não ficar longo, porque os últimos dois foram gigantescos e vocês reclamaram. Então bora fazer mais rápido. Eu já lavei meu rosto, tá? Com meu sabonete facial, agora eu vou passar esse hidratante, também passei essa bronze aqui, da Zanf, tá? Passar um pouquinho, que é tão refrescante, que dá vontade de passar o dia inteiro. Então a gente passa assim um pouquinho, deixa enxugar, né? Vou pegar um pouquinho desse creme, que é o Neutrodina, que eu falei pra vocês que virou meu preferido, né? Meu querido. Vou dar um pouquinho aqui, se eu ficar olhando pro lado, vocês já sabem que é o espelho, tá? Com as mãos mesmo, passar. Sei vocês, mas eu agora só vivo com roupa de mendigo em casa. Quanto mais folgada, mais velha, mais rasgada, mais esculhambada, eu gosto. A gente se sente mais à vontade, hein? A gente tem que se virar nos 30, dar nossos dribles aí, pra inventar alguma coisa todo dia diferente pra fazer, pra não surtar, porque se a gente bombear, a gente surta. Então eu vou passar também um pouquinho desse protetor labial, que eu mostrei até no vídeo. Tudo isso eu mostrei no vídeo de turpo e lá, vinteadeira. O esfoliante, por quê? Pra tirar aquelas peles mortas que tem, porque senão quando eu passar o batom, fica horrível. Agora eu vou fazer as minhas sobrancelhas. Vou recorrigir, né? Contorna as minhas sobrancelhas, que é o primeiro passo que eu faço na maquiagem. Vou pegar aqui a pastinha. Minha, olha. Onde vocês imaginarem que em casa tem cabelo. Três mulheres, né? Já viu. Vou pegar aqui a pastinha, que é essa daqui da Misware. Tá sequinha. Vou pegar um pouquinho daquelas gotinhas da Zanf. Olha os lábios, como fica, gente. Já diferente. Tira aquela pele morta todinha. Já fica vermelhinha, pra ser que a gente tava dando um beijo. Desentupidor de pia. Então eu vou passar aqui. Então eu vou ficar olhando aqui pro espelho, porque eu tô sem nenhum espelhinho de mão. Então deixa eu pegar esse aqui. Melhor. O bom desses estojinhos da Vult é que a maioria vem com esse espelhinho. Muita gente... Dá pra gente improvisar. Então eu vou dando uma contornadinha assim. Tendo bastante cuidado pra não engrossar muito. Porque eu acho o O do Borocodó, aquela sobrancelha. Quando já é gracinha pra natureza, beleza. Mas quando a gente engrossa com o contorno mal feito, fica horrível. Não tem maquiagem que fique bonita. Vê que diferença. Dessa pra essa. Muita diferença, né? Essa pastinha é muito boa. E ela foi acho que uns 15 reais aqui na minha cidade. Eu já vi ela na internet por menos de 10 reais. Aí aqui, ó, a gente vai pentear. E vê que diferença. Eu fico puxando mesmo, viu gente? Assim o... A pastinha, porque eu gosto dela bem natural. Não gosto de nada... Fantasiado não. Aí agora também, como eu faço sempre, eu vou pegar o contorno. Vou pegar o espelhinho aqui. E vou... Passar em cima aqui na minha pálpebra. Olha, minhas esponjinhas todas limpinhas. Foi minha filha que limpou. Que tava horrível. Naquele dia que eu gravei o vídeo, meio que tava preta. Então fica assim, tá vendo? A gente só faz... Aí eu tô usando o corretivo da... Luizance. Aquele que eu disse que é o meu preferido. Viu? Agora a gente vai escolher uma sombra. Como eu disse, eu quero fazer uma coisa bem rápida. Pra gente não ficar com aquele vídeo super longo. Vou escolher essa palhetinha da Mari. Que eu amo. Você já notou que tudo eu amo? Porque se eu comprei é porque eu amo, né? O que eu não gosto, eu acabo dando. Não sou daquelas de ficar acumulando, não. Ora ou outra, até o que eu gosto mesmo. Eu saio fazendo faixinhas e dando porque... Não dá tempo da gente usar essas coisas todas, né, minha gente? E até é um pecado a gente esperar vencer pra resolver. Eu vou usar esse marrom e esse. Eu vou começar com esse e depois vou pra esse, tá? E vou fazendo assim, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, gente. Foi mal aí. Espero que esteja dando. Então, ó. Vou marcar mesmo, tá vendo? Bem marcado. Minha, essa sombra... Uma vez que eu peguei é danada. Olha isso. Olha pra uma cagadinha. Viu? Não olhem agora não. Porque a gente vai esfumar, esfumar, esfumar. Vou dar uma puxadinha assim pro lado. Minha maquiagem já era blush e lápis. E... Hoje em dia eu sou doente, apaixonada, né? A maquiagem foi meio escape, assim. Pra não surtar. Vou pegar aquela outra cor agora. Com o pincel mais fofinho. Faz pra dar uma esfumada. Pra não ficar marcação. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar um praimezinho. Pra dar uma minimizada. Eu vou passar o da Revon. Porque... Pra tirar oleosidade. Esse aqui. Tá vendo? E eu vou passar mais aqui, assim. Aqui. E nesse... Na zona T, né? Na famosa zona T que a gente chama. E eu sou assim mesmo. Eu faço nessa doidice toda. Não tenho muito o que, que, que não. Vou pegando o que vai aparecendo. Tenho muito passa a passa, não. E vou passar agora o corretivo. Que eu passo embaixo pra poder passar a base. Pronto. Esse da Natura. Muito bom esse. Esse aqui é mais clarinho. Vou puxar assim. Aqui no nariz. Aqui. Misturar o corretivo com... O da Avon. Mas... Eu uso mais corretivo do que base. Não sou muito fã de base, não. Como eu tô vermelha aqui, gente. Caiu alguma coisa. Que irritou. Então, vou pegar aqui a esponjinha. Vou passar aqui a bruna. Pra dar uma umedecida. Pra já estar meio que umida. E vou... Ó. E já vou fazendo da esponjinha uma borracha. Então, tá vendo? Já passei o corretivo. Meio que já dei um up. Vou passar agora a base. Adriana, como eu já havia dito. Se você não viu. Tu ainda pela penteadeira. Vai dar uma olhadinha. Que vale a pena. Acho que eu botei muito. Uso bem pouquinho a base, gente. Não gosto muito, não. De efeito reboco. Não gosto muito. Sim. Vai dar uma olhadinha lá no... No vídeo. Da penteadeira. Tá massa. E mostra tudo. Todos os detalhes. Cor de base. Paleta. Nome de paleta. Até dica de site pra você comprar. Maquiagem tem. Já passei a base. Tá? Dá uma puxadinha pra cá. E agora eu vou passar o pó. E o pó eu vou passar o da Playboy. O 2 eu passo na área da olheira. Esse. Vamos ver lá. Aqui, ó. O 2. Que é mais branquinho. Aí pego o 3. Vou passar no resto do rosto. O 3. E já vou varrendo. Eu gosto daquele efeito branco no rosto. A loucura mesmo, meu gente. Que eu me maquio todo dia. Pra trabalhar. Aí vou agora para o contorno. Contorninho normal, ó. Com esse pincel aqui. Que eu gosto de fazer com ele. Que ele já tem um formatinho. Vou pra parte favorita. Eu sou a do look do blush. Do brush. Como diz minha filha. E vou usar o da boca rosa. Vou usar todas as coisas. Fazer uma merengue aqui. Minha gente. Maquiagem sem blush. Não é maquiagem. Ó. Vem a diferença. Desse. Pra esse. Vou usar o. Iluminador da boca rosa também. Antes eu vou. Passar a bruma de novo. Vou pegar esse pincel. E vou pegar. A minha cor preferida. Que é essa do meio. Tá dando pra ver? É o mais ousadinho aí. A do meio. E vou passar aqui. Pra dar um look. No nariz. No pontinho. No arco do cupido. E agora a gente vai. Dar um look no olho. O espelhinho. E o que a gente vai fazer de acabamento. Você vai pegar. Um lápis. Preto macio. O mais macio que você tiver. Pra passar na linha d'água. Borrando um pouquinho. Tá? Vou pegar um pincel. Assim ó. Vou pegar aquela sombra. E vou dar uma esfumada nesse lápis preto. E só o lápis com a sombra. Olha que acabamento lindo que dá. Precisa nem você fazer muita coisa. E a mesma coisa no outro. Olha que diferença. Já dá aquele olhar mais profundo. Eu só tô sem cílio aqui. Porque cílio também dá uma vida da poxa. Aí vou fazer agora o cantinho lacrimal. Eu vou usar aquele iluminador. Que é só vocês que eu amo. Só que ele é uma magacinha. Que é esse aqui. Da... Da Ilus. Pronto. Aí vou pegar aqui um pincel pequenininho. E vou fazer o cantinho lacrimal. Ele mesmo. Você pega da tampinha. Pra não fazer caca. Aí você passa aqui ó. Aí como eu tô sem cílio. Vamos danar. Máscara de cílio. Aí vou usar. Esse da Avon. Ele tem esse aplicador. Passa ele bastante. Vou pegar. A outra máscara. Da Buburrosa. Essa verdinha. Porque ele tem um aplicador bem pequenininho. E a gente dá uma puxada. Nesse cílio. Pra ficar maior. Alongar. Eu vou aproveitar. Passar aqui no inferior. Tcharam. Outra mulher. E agora vamos escolher o batom. Aprendi um truque. Pra fazer nos lábios. Os lábios ficam maiores. E eu tô chonada nessa técnica. Só quero fazer assim agora. Pra ficar com um pouco de Angelina Jolie. Pra um lúcio. Também é lindo. Da. TBN. Então o que que eu faço? Eu passo. Logo aqui. Na parte inferior. Ó. Assim. Aí eu faço o contorninho. Vou parar de falar. Senão eu vou borrar tudo. O truque que eu aprendi. Que eu tô viciada. É você fazer o contorno. Nessa bordinha que a gente tem. Mais branquinha. Do rudo. Da boca. Que é a última. Último traço da boca, né? E aqui no arco do cupidão. O que é o que dá efeito de bocão. É você não contornar totalmente. Aquele coraçãozinho que a gente tem na boca. É você passar dessa linhazinha aqui. Que a gente tem da divisão dos lábios. Não é você vir com aquele contorno de coração. É você meio que tá vendo ver o efeito que dá na boca. A gente tem a impressão que esse pedacinho da boca da gente é maior. E combinou super com essa maquiagem. Esse patrão. Também. Então é isso, gente. A maquiagem foi essa. Esse é o efeito final. Espero que vocês tenham gostado. Porque essa maquiagem é super simples. Mas que já deu totalmente diferença. Você vai ter a opção, né? De colocar o cílio postiços ou não. Nessa maquiagem eu não coloquei porque eu não tinha. Mas é a maquiagem que eu uso aí no dia a dia. Eu uso sem cílios. Porque eu trabalho assim. Não gosto de cílios pra trabalhar. Só boto cílio. Mas quando eu vou pra um evento é uma coisa ou outra. Usei também um bom tempo o alongamento. Então, cílio postiço é uma coisa que eu quase não uso. A não ser que tenha um evento. Uma coisa mais... O que vai virar foto. Enfim. Pra foto é perfeito, né? Então, é isso. Antes de mais nada. Por favor, se inscreve. Compartilha. Dá teu like. Comenta aí. Dá sugestões pro canal. Das coisas que você gosta de ver. Do próximo vídeo que você quer ver. Que já adianto. Que amanhã eu vou gravar. A abertura de caixa da Natura. Vai vir um mega pedido por aí. Acho que vai ter que ser dividido em 10 vezes. Mais brincadeira. Mas eu acho que vai ter que ser dividido parte em 1 e 2. Então, assim. Comenta. Compartilha. Dá teu like. Vamos ajudar esse canal a crescer. E vamos aprender a fazer essa maquiagem. Pra usar pós-quarentena. Sim. Porque somos dessas. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem rapidinho. Mas que a gente pôde passar um pouquinho desse tempo junto. Tá? Um beijo. Fiquem todos na paz. Tchau.